Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer o bracinhos da boneca mole. Já fizemos o primeiro vídeo, que foi as perninhas, agora vai ser o braço, tá? Eu já fiz um aqui, vou passar o outro pra vocês, tá? Mas os dois são iguais, tá bom, gente? Não muda nada, tá? Você vai fazer igual. Nós vamos começar com esse fio tom pele, o pêssego, tá? Da Balu, ok? Se você não tiver Balu, serve amigurumi, tá? Serve um outro fio tomzinho de pele que você queira usar. Ou então, até mesmo o tom de pele que eu usei na mole. Vamos lá? Eu vou pegar aqui o meu fio, nós vamos vir aqui, vamos fazer um anel mágico, e vamos fazer aqui seis pontos dentro do anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Gente, é... Eu tô fazendo assim, primeiras perninhas, depois os bracinhos. Por quê? Vamos fazer aqui a segunda carreira, que é um aumento em cada ponto. Ficando na segunda carreira com doze pontos, tá, gente? Então, como eu tava falando, nós precisamos dos bracinhos e das perninhas prontas pra gente poder subir o corpo, tá bom? É por isso. Olha, eu já fiz aqui um, dois, três... Quatro, eu vou fazer o ponto X, tá? Um, dois, três, quatro, eu vou fazer o ponto X, tá? Cinco... E seis. Meu último aumento, tá? Agora, eu vou vir aqui no meu próximo ponto. E faço um ponto baixo, vou colocar o meu marcador, e já vou fazer a terceira carreira, que é um ponto e um aumento. Ficando com dezoito pontos na carreira, tá bom? Um... E um... Aumento. Pronto, terminei minha terceira carreira, agora eu vou fazer minha quarta, quinta, sexta e sétima. Ponto sobre ponto. Vou subir aqui quatro carreirinhas. De ponto sobre ponto, e eu já volto com vocês. Então, aí, terminei aqui, agora eu vou pegar meu marcador, vou levar aqui pra cima. Nessa carreira, nós vamos, ó, aqui eu já começo aqui a minha carreirinha de número oito, vou dar a volta na minha agulha, vem aqui no próximo ponto, eu puxo e deixo na agulha. Dou a volta novamente, assim eu vou fazendo quatro vezes, ó, dois, três, e quatro. Puxo tudo, e aí, laço todos de uma vez. Agora, eu venho no meu próximo ponto aqui, e já continuo fazendo os meus pontos baixos. Que são dezoito pontos, tá? Nessa carreira também. Nessa carreira também. Nessa carreira também. E aí, gente, às vezes eu faço assim, mas é pra não ficar muito cansativo o vídeo, é, e também bem explicado, né? Porque esses bracinhos são simples, mas se a pessoa não prestar atenção, ela não consegue, tá bom? Agora, nós vamos fazer a carreirinha de número nove, né? Eu venho aqui, ó, bem em cima desse ponto, em cima, você não vai colocar aqui, ó, do lado, nem do outro lado, é em cima dele, você faz o seu primeiro ponto, tá? Aí, aqui, você já faz, ó, fiquei com dois pontos, né? É dois pontos e uma diminuição nessa carreira. São quatro diminuições, aí. Aí, faço novamente um, dois, e uma diminuição. Um, dois, a minha terceira diminuição, aí, vem e faço a quarta diminuição, ó. Um, e dois, aí, faço a minha quarta diminuição. Sobra dois pontos, tá? E sobra dois pontos. Ficando quatorze pontos na carreira, tá bom, gente? Olha, eu vou tirar o meu marcador daqui, e vou fazer o meu pontinho de pôr o marcador, tá bom? Agora, nós vamos fazer a carreira de número dez, que é ponto sobre ponto. Quatorze pontos aqui, tá bom? Vou fazer os meus e já volto. Então, gente, vamos fazer agora a carreirinha de número onze. Eu fiz aqui um ponto, eu vou fazer uma diminuição. Quatro vezes, tá? Um ponto... E uma diminuição. Vou fazer por quatro vezes, diminuir quatro vezes, ficando no total com dez pontos, tá? Vou fazer os meus aqui, e eu já volto. Pronto, terminei a carreirinha de número onze. Agora, nós vamos fazer a carreirinha de número doze, que vão ser um ponto e um aumento. Quatro vezes, tá? Um ponto sozinho e um aumento, ó. Isso aqui, ilinhando, né, gente? Por quatro vezes. Voltando a ficar com quatorze pontos, tá? Ó, um ponto sozinho. Um aumento, três, né? Um ponto sozinho. Um aumento. Quatro. E aqui, eu completo com dois pontos. Ficando quatorze pontos na carreira. Agora, eu vou tirar o meu marcador, e vou vir aqui. E vamos fazer a carreira de número treze, que é ponto sobre ponto. Ou seja, gente, aqui a gente vai agora subir onze carreirinhas ponto sobre ponto, tá? Até a carreirinha de número vinte e três. Da treze a vinte e três, tá? Então, gente, agora, nós vamos parar. Eu já subi aqui minhas onze carreiras. Nós vamos parar um pouquinho e vamos encher. Vamos colocar enchimento aqui, ó. Vamos colocar até lá no final, tá? Não é muito enchimento. Já falei pra vocês que a gente não precisa de muito enchimento, né, gente? É, a gente tem que formar o corpo. A gente tem que ir dando forma no corpo da bonequinha. Porque senão, fica feio, fica mal feito, tá? Fica mal formado, tá bom? Então, vou colocar só até esse tanto, ó. Aqui, nessa parte, não precisa ter. Porque ela precisa ter esse molejo aqui, ó. É o molejo que eu falo, né? Agora, gente, nós vamos... Ó, nós vamos vir aqui, ó. Eu vou voltar três pontos, quatro pontos. Aqui, bem do ladinho, ó. O dedinho aqui, e eu vou voltar esses pontos. Pra quê? Pra me unir aqui essas duas partes, tá? Eu vou pegar aqui, aí vou vir no meu primeiro ponto e vou unir aqui, ó. Vou pegar os dois, ó. Desse lado e do outro lado. Tá? Unindo as duas partes, fechando aqui. Quatro, cinco, seis, e sete pontos. Eu uni aqui com sete pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente. Vou virar meu trabalho e venho aqui, ó. E faço um ponto baixo, pegando só essa cordinha do lado de lá. Nós temos aqui a correntinha. Nós vamos pegar só a cordinha do lado de lá, tá? E fazendo um ponto baixo, ó. Dessa forma, ó. Aqui vão ficar quatorze pontos. Ó, eu vou fazer três, seis, sete. Vou vir aqui. Oito, aí você vira e continua pegando a cordinha, tá? Ó. Oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Terminei meus quatorze pontos. Eu venho nesse primeiro ponto aqui que eu fiz pra mim virar e já faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar meu fio. Nós vamos entrar com o fio branco agora, tá? Eu vou pegar o meu fio branco. A gente vai usar o amigurumi, tá? O meu fio branco. Nós vamos vir aqui. Eu vou vir nesse mesmo ponto, ok? Ó. Vem aqui nesse mesmo pontinho, já faço meu ponto baixo. Ai. Meu ponto baixo. Aqui, gente, eu vou fazer, eu vou fazer aqui, é, a carreirinha de número vinte e seis, tá bom? Nós vamos fazer dois pontos e um aumento. Nós vamos fazer assim, ó. Aqui já foi, contei um. Aí, aqui o segundo. Aí, faço aqui o meu aumento. Aí, faço um, dois, e um aumento. Aí, venho aqui e faço novamente dois pontos. Quatro aumentos nós vamos fazer aqui. Dois pontos e um aumento. Aqui já foi o terceiro, né? Terceiro aumento. Aumento. Aqui. Um. E dois. Aí, o quarto e último aumento. Ficando com dezoito pontos na carreira. Isso aqui eu coloco pra dentro. E aí, sobra-me aqui dois pontos, tá? Completo com dois pontos. Eu venho aqui nesse pézinho desse ponto e já faço o meu ponto baixo. Já continuo a minha carreira. Agora, eu vou fazer aqui a minha carreirinha de número vinte e sete. Que é ponto sobre ponto, pegando só a cordinha de trás, ó. Dezoito pontos, tá, gente? Prontinho. Terminei aqui. Agora, nós vamos fazer a carreirinha de número vinte e oito até a carreirinha de número trinta e sete. Ponto sobre ponto, tá? Ó. Eu vou subir aqui minhas carreirinhas e já volto. Então, gente, terminei aqui. Já subi aqui. São dez carreirinhas ao todo, tá? Vou colocar meu marcador aqui. Agora, nós vamos fazer a carreira de número trinta e oito. São dois pontos e uma diminuição, ó. Dois e uma diminuição. Vou fazer quatro vezes isso. Dois e uma diminuição. Vou virando assim. Um, dois e uma diminuição. Um, dois e uma diminuição. E vamos fazer um ponto aqui que sobrou, tá bom? Ficando na carreira com quatorze pontos. Vou pôr meu marcador aqui pra cima. Agora, a carreira de número trinta e nove é um ponto e uma diminuição. Quatro diminuições, novamente. Um ponto sozinho e uma diminuição. Ali, um ponto sozinho e uma diminuição. Um ponto sozinho e uma diminuição, tá? Ficando com dez pontos na carreira. E sobrou uma aqui, tá? Agora, gente, tá esquecendo já. Vamos colocar enchimento aqui, tá? Pouquinho também, tá bom? Então, você vai pegando assim com a sua tesoura e vai colocando, ó. Não precisa ser muito. Ó. Deixa eu ver. Eu quero do mesmo jeito desse, né? Então, nós vamos já tá bom, né? Aí, aqui, gente, nós vamos fazer uma carreirinha, ó, quarenta, quarenta e um e quarenta e dois. Ponto sobre ponto, tá? Com dez pontos. Vou tirar o meu marcador, vou fazer aqui, ó. Olha aqui. Vou subir três carreirinhas aqui, tá? Vou fazer os mesmos, as três carreirinhas e volto. Já fiz aqui minhas três carreiras, eu venho aqui no próximo e puxo e faço um ponto baixíssimo. Não precisa, gente, vocês deixarem o fio grande, tá? Que nós não vamos costurar, nós vamos unir aqui, né? Fazer os pontos. Aqui nessas carreirinhas que a gente deixou, ó, essas argolinhas que a gente deixou, nós vamos fazer a bordinha da blusa dela, tá? Ó, vou puxar aqui. E aqui, gente, eu faço um, dois e três. Eu vou dobrar assim, pra ficar melhor. Eu venho no mesmo local e faço um ponto, ó. Eu tô puxando esse fio, não é pra puxar esse fio, né, gente? Olha. Eu venho no mesmo local e faço um ponto baixo. Eu faço um, dois, três. Eu vou na próxima argolinha, tá? Não pula nenhuma, faço um ponto baixo. E você vai fazendo assim por todas as argolinhas que tiverem aqui, ó. Vem na próxima, tá bom? Um, dois, três. Aí, venho aqui na próxima, fecho com um ponto baixo. Um, dois, três. Venho na próxima e fecho com um ponto baixo. Dois, três. Ó, ficando desse jeito, ó. Desse jeito assim, ó. Ficando assim, tipo uma rendinha, né? Tá bom? Vou fazer os meus aqui e já vou. Prontinho, terminei. Agora, aqui, o último, eu faço três correntinhas. Venho aqui no pé do ponto, tá? E faço um ponto baixo. Aqui, eu vou cortar o meu fio, tá, gente? Ó, eu dou uma puxadinha. E olha só. Como é que eu faço esses arremates? Ó, aí, eu pego aqui, ó. Bem no pezinho do ponto, eu venho, puxo esse, essa, essa ponta. E aqui, eu venho aqui no mesmo local. Que eu saí e já puxo a outra, ó. Tá? A outra ponta. Aqui, gente, eu dou uns três nozinhos aqui. Que é pra ele sumir lá pra dentro. Depois que eu fiz esses três nozinhos, eu venho aqui, em qualquer pontinho desse, assim, ó. Puxando pra esconder esses fios. Raramente eu corto. Às vezes, eu corto, mas de vez em quando. Mas, ó, eu venho aqui, e é mais seguro você puxar pra dentro e guardar ele dentro da sua peça, junto com o enchimento, do que você cortar ele bem no pezinho. Porque aqui, ó, já ficou arrematado. Ficou desse jeito aqui, ó. Os pontinhos, tá bom? Igualzinho esse, tá bom, gente? Então, é isso, gente, ó. Terminamos os bracinhos da Molly. Na próxima videoaula, nós vamos fazer, subir o corpinho dela. E a última videoaula vai ser a cabeça, tá bom? Eu espero que vocês gostem, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês deixem o like. Quem não for inscrito, se inscreva, tá? E deixa aquele super like pra mim, pra ajudar aqui o canal, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Um grande beijo e até a próxima aula.